Pegou o moleque lá, hein? Não, tem que deixar, vai invadir, pô! Abre, 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 abre! Vou pôr cá pra aqui, ó! Diga, Deus! É aqui que eu tô pôr cá pra lá! E aqui Fio 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 Eu sou o delegado de polícia, diretor regional do São Paulo Zona Danata Eu queria primeiramente pedir uma salva de palmas para todos os guerreiros policiais que fazem presente aqui Para mostrar a insatisfação, a indignação dos operadores de segurança pública Para esse homem que se esconde aí no Palácio da Liberdade Para esse homem que há três anos parcela os nossos salários Quatro anos sem recomposição das perdas infracionárias Então nós estamos aqui denunciando o sucateamento das forças de segurança pública Por esse desgoverno de Milnerai Esse governo das travas que trouxe a escritão para os servidores públicos Levou o nome dos operadores de segurança pública para o Serasa, para o SPC O milhão, pelo Nucar, do SPC em Minas Gerais Conhecido como o pior governo de Minas Gerais já teve Quem concorda comigo, levanta a mão O pior governo de Minas Gerais já teve Então, companheirada, são mais de três mil operadores aqui Dando recado para esse desgoverno Nós vamos para a luta Queremos que cumpra a lei Pague no quinto dia útil Faça a recomposição das perdas infracionárias Abra concurso público Nós estamos com déficit de mais de dois mil investigadores Então, companheirada, é o povo nas ruas É a ocupação da praça do povo É isso que vai fazer esse governo mudar Então, vamos todos para a luta Vamos dizer, aí de desenvolvendo o Pimentel Que a propaganda, que a miras que ele dá Na televisão, é a miras da palácia O Palácio é nosso Polícia unida Jamais será vencida Polícia unida Jamais será vencida Polícia policial Que realmente não tapa na cara de todos nós Quando não cumpra a lei Pagamento do quinto dia útil São quatro anos de recomposição das perdas intracionárias Questão de efetivo Então de recompor o efetivo da polícia civil Da polícia militar Dos agentes penitenciários Sócio-educativo Então companheirado Nós precisamos, estamos aqui mobilizados Esse governo, diz governo Diz que é um governo do diálogo Só se for do diálogo com a breta Porque jamais chamou as entidades de classe Querem negociar Jamais chamou o povo daqui O povo quer negociar Vamos trazer as barracas Vamos voltar ao acampamento da dignidade De todos os operadores da reforma pública Voltaríamos aqui Corruptorio O que é o que é o que é o que é a competição Da vida do cartão da insoporada Sem muita hora com vista Estamos juntos misturando até a vitória